E por falar em trânsito, o sistema de cobrança da área azul em Rio Preto, pessoal, vai se tornar digital, viu? Já a partir de janeiro, veja só. Ver cartões de papel do talão da área azul no painel dos carros vai ser mais raro a cada dia. Hoje, cada folhinha dessas custa R$ 3,50 e dá direito à permanência pelo prazo de duas horas em uma das 3.600 vagas disponíveis em Rio Preto. A intenção é tornar o sistema digital por meio de um aplicativo de celular. É mais prático, né? Você já chega, já rapidamente no aplicativo paga. Acho que é uma boa, né? Mais fácil facilitar para quem anda aqui no centro de Rio Preto. A mudança não vai ser brusca. Neste primeiro momento, os dois sistemas vão estar disponíveis para o usuário, o tecnológico e o manual, até que todos se acostumem com a novidade. O custo é de R$ 350 mil. A presidente da EMURB, empresa municipal de urbanismo, falou como o sistema vai funcionar. O sistema vem com o objetivo de estar customizando o tempo das pessoas, facilitando a vida delas, onde elas vão ter oportunidade de, através de um aplicativo, via celular, comprar seu ticket, fazer a renovação do seu ticket. O objetivo é facilitar a fiscalização, que vai ser feita pelos próprios agentes que hoje vendem os talões nas ruas. Isso além de trazer tarifas diferenciadas, com fracionamento do horário, com cobranças a partir de uma hora, a um custo de R$ 2,00. O fracionamento do horário, democratizando, porque esta era uma reivindicação antiga da CIRP, dos comerciantes, no sentido de que houvesse uma maior rotatividade do nosso centro. Para quem usa bastante áreas, o aplicativo poderá ser baixado por meio do site riopreto.sp.gov.br. A CIRP, a CIRP, a CIRP, a CIRP, a CIRP.